Falando Lero Amado mestre, falai, ó John Wayne do saber Calbói justiceiro, que com a mira certeira Matais a ignorância que atravanca o progresso Se eu fosse calbói, eu executava o senhor Com um tiro no meio da testa, seu kid enrolador Responda como morreu São Sebastião Não, não mil vezes, não pela batida do Papa, mil vezes não Meu Deus, isso é uma heresia Mestre, é uma baixaria Eu estou matando até santo É uma heresia Quando eu era menino, eu amarrei um pedaço de pau no rabo do porco O rabo ficar esticado E o senhor é praga do porco Santo, só é santo depois que morre Não existe santo vivo Ah, é? E o Newton santo? Dá-me paciência, senhor Não, mas não mandei a santo São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro Morreu como? Não o conheci pessoalmente, amantíssimo Mas algo me diz que se teve de morrer Morreu como um bravo Bravo? Estou ficando eu Se pudesse eu pegar A ver se a Aurélia aqui Aqui, ó Ah, eu fumo de garantia Eu tenho essa Eu vou lembrar São Sebastião morreu fle 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 Captei Captei Vossa mensagem Sapientíssimo guru São Sebastião morreu Flecocemente Flecocemente? Sim Flecocemente Quer dizer, cedo demais Ainda fora de tempo Foi o que se pode arranjar Ah Eu não tinha nomeio Com prazer São Sebastião foi um oficial romano Nascido em Narbona Martirizado em Roma No século III E seu martírio constou-se Principalmente de flechadas Portanto, morreu flechado Eu queria ter um